Vamos tentar de novo. Eu não sei, eu passei no teste, Liminha. Passou, passou. Graças a Deus que eu nunca mais jogo com vocês de campeonato. Sério mesmo, que banho de horroroso. Cara fazendo 30, cara fazendo 40, cara fazendo 50. 30, 40 e 50 de dano, cara. 30, 40 e 50 de ADR, cara. Sério mesmo, vocês ficam falando. Eu fui lá, botei 90 de ADR nos caras e vocês aí é 30, é ajudante, é 40, é 50. É uma brincadeira, cara. Sério mesmo, eu mereço coisa muito melhor pra minha vida, velho. Como assim? No primeiro dia de time. E não convidei pra Pro League, não sei nem porque... Caramba, vocês ainda... Mano, ainda termina a partida e ainda sou obrigado a escutar de que faltou pouco, tá ligado? Faltou pouco Como, cara? Faltou pouco, faltou pouco. O clima tá...